Dada a expansão da primeira loja, dessa sua loja agora, você já vende mais de 2.500 m², não é isso? Sim. Beleza. Aí o pessoal deve estar se perguntando, o que falta para você dar o próximo passo e inaugurar a segunda loja? Bom, para mim ainda não acabou os investimentos nessa loja. Certo. Eu costumo sempre falar que nós temos que espremer o máximo a laranja. Beleza. Certo. Então nós vamos chegar agora em 3.500 m². Certo. E ainda tem mais uma onda de investimentos que eu pretendo fazer ano que vem. Tá. Como por exemplo, eu tenho um espaço ali no meu estacionamento que eu quero fazer lojas comerciais. Dá para fazer de 5 a 7 lojas comerciais para eu alocar ou nós mesmos abrir outros negócios, até de alimentação. Voltar a dar food service, que envolve alimento, então eu recupero o quebra, eu já compro a matéria-prima mais barata. Então eu penso em fazer isso. Eu penso ainda no ano que vem colocar etiquetas eletrônicas na loja e penso também em colocar self-checkout. Então ano que vem pode ser que venha uma nova onda de investimentos ainda nessa loja, certo? Porque eu quero me tornar um supermercado de bairro referência no Brasil todo, certo? Modelo, né? Tanto é que hoje nós falamos para diversos mercados no Brasil todo. E eu quero mostrar para eles, para você que me assiste, que é possível sair de um mercadinho de bairro, como nós chegamos aqui há 3 anos atrás, a virar um supermercado referência. Existe o caminho, tem o caminho, mas você tem que adotar toda essa cautela. Por isso que na minha pessoa física nós somos muito conservador, para poder reinvestir no negócio. É o famoso montinho montão. É o montinho montão. Então, entra, nós reinveste. Entra, nós reinveste e o faturamento cresce. Entra, reinveste e o faturamento cresce. É o que de fato nós vivemos aqui, certo? Nós vivemos um crescimento de faturamento extraordinário, porque nós investimos no nosso negócio.